O nome dele é Ferezeu, nome feio. Deuteronômio 7 fala sobre os Ferezeus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 4, aliás 7, de 1 a 2, que fala sobre os povos, que eram esses povos que atrapalhavam o povo de Israel a chegar na Terra Prometida, porque eram os gigantes. Então, Ferezeus, lá em Deuteronômio 7, 1. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na Terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os Eteus e os Girgazeus e os Amorreus e os Cananeus e os Ferezeus e os Eveus e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Queridos, quando a gente começa a olhar cada um desses gigantes, desses povos, a gente pode fazer uma analogia com a nossa própria vida. Porque Deus, Ele não te chamou porque você tem muito poder. Deus te chamou porque você não tem o poder. E porque você não tem o poder, o Senhor vai, na sua fraqueza, aperfeiçoar o poder dEle em você. Amém, igreja? E é por isso que hoje, quando você faz uma tela mental e pensa naquele desafio que você precisa vencer, esse desafio, ele pode ser muito grande, mas você sabe que em Cristo, o Senhor lhe dará a autoridade para decodificar aquilo que parece ser tão difícil. Então, nesse momento, coloque a mão sobre a sua cabeça e fale, eu tenho a mente de Cristo. E essa mente de Cristo me faz entender que eu não sou qualquer pessoa. Eu tenho uma ligação e um alinhamento no céu, no trono e neste momento, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a palavra de confusão que vem às vezes, e até mesmo o pensamento intrusivo. Eu rejeito, em nome de Jesus, minha mente alinhada à mente de Cristo. Amém, igreja? Aleluia! Só o Senhor é Deus. Ferezeus, um povo que não tinha muro. E Ferezeu, eles, por não terem muro, eles não tinham uma dinâmica de proteção. Mas, ao passo que eles não tinham a dinâmica da proteção, eles também entravam e saíam em qualquer lugar, porque eles eram misturados. E aqui, quando você olha na palavra do Senhor, diz em Provérbios 25, versículo 28. Você pode abrir aí. Provérbios 25, versículo 28. Quem não sabe se controlar, é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quando você e eu entendemos esse texto de Provérbios 25, versículo 28, como uma cidade violada, é uma cidade aberta, qualquer coisa pode entrar. Quando você abre em Provérbios e começa a decodificar essa palavra, meus irmãos, uma cidade sem muros, ela está aberta. A sua vida sem muros está aberta. Quais coisas podem entrar numa vida que não tem um muro? E o primeiro muro que eu quero falar para você é o muro da oração à minha igreja. Quando você ora pela manhã e você fala, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus, debaixo da tua proteção. Quando você lê o Salmo 91, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, eu vou descansar, eu direi ao Senhor, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu baluarte. Nenhum mal me sucederá. Quando você começa a realmente levantar os muros ao redor da sua vida, a sua vida física, a sua vida biológica, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, você começa a decodificar os muros do Senhor ao seu redor. E esses muros são as proteções do Senhor. Então, aqui em 25, 28 de provérbios, diz que aquele que não tem domínio, olha só, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Como uma cidade violada, sem muros, é a pessoa que falta autocontrole. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você entra numa seleção para trabalhar, você percebe que as pessoas que estão fazendo ali a sua entrevista, elas estão observando o seu controle. Como você pisca demais, como você balança bastante, tem até um transtorno da perna que fica balançando muito, a sua ansiedade, comendo a unha, fazendo, às vezes, as pessoas ficarem assim te observando, ou observando alguém que está realmente agitado. O poder do Senhor nos faz receber autocontrole. Aqui nessa região do nosso ventre, às vezes, nós sentimos algumas coisas. A ansiedade entra aqui, o coração bate forte. Você que está em casa, e se você sofre de ansiedade, porque todos nós sofremos de ansiedade. Amém, igreja? No mundo que vivemos, nas coisas que são rápidas, aquilo que a gente trabalha, nosso cérebro está muito rápido. Lembra que você abre o WhatsApp e coloca no dois vezes? Lembra, apóstolo, uma vez que a minha voz estava esquisita lá no dois? Quando você e eu, nós entendemos que a dinâmica da nossa mente já mudou, é uma dinâmica que a gente agora não está conseguindo mais ler textos, a gente não está conseguindo fazer interpretação de texto, a gente não está conseguindo pensar. A gente já vai falando, domingo a gente ouviu isso, o apóstolo falando. Então, a falta de autocontrole é uma abertura para a gente receber setas. E não é só seta espiritual, não. É seta também na área da nossa emoção, na área da nossa intimidade com Deus, na área da nossa colocação nos negócios, aquilo que a gente quer abrir, aquilo que a gente quer fazer. É uma abertura para atrapalhar a dinâmica de Deus na nossa vida. Deus, Ele tem nos dado o Espírito de sabedoria. Amém? Mas nós precisamos parar e olhar e fazer uma identificação, uma análise de como está acontecendo os nossos pensamentos dentro da nossa mente, dentro do nosso dia a dia. Então, eu quero perguntar para você, você tem pensado muito rápido? Você pensa dois, três, quatro pensamentos ao mesmo tempo? Você está esquecido, esquecida? Está te dando branco na mente? Você tem sido uma pessoa que esquece aonde colocou as chaves? Você tem voltado lá onde você apagou a luz? A luz está apagada, mas você volta lá para ver de novo? Enfim, todos nós estamos passando por isso. Não é só você. Então, existem pessoas que precisam ter um tipo de estratagema, de estratégia. Eu, por exemplo, quando eu saio do lugar onde eu estou, eu falo, desliguei a luz, desliguei o ferro. Existem coisas que estão passando por nós como se nós não pudéssemos mais segurar o nosso pensamento. A gente parou de ficar contemplando e a gente parou de ficar pensando numa coisa só até o Senhor falar conosco, porque isso é uma parte que perdemos do autocontrole. Na antiguidade, todas as cidades tinham muros, porque se houvesse alguma coisa ali dentro, se alguém pudesse querer entrar, não podia entrar porque tinha um muro. O muro é a proteção e essa proteção era contra os ataques. E hoje nós vamos aprender sobre esta proteção. Nós vamos levantar os nossos muros, amém? Fale o meu primeiro muro. Oração. Então, de manhã, queridos, nós temos que orar. E a gente tem que falar com o Senhor. E nós precisamos decodificar as coisas que estão acontecendo. Se são coisas que são ataques diretos ou se são ataques indiretos. Porque muitas vezes, Deus, Ele quer nos mostrar que não vem direto para nós, mas tem algum coluio, alguma coisa acontecendo, alguma guerra que vai realmente atingir alguém perto de você para chegar em você. Então, você e eu, nós precisamos estar atentos. Porque Deus, Ele tem nos dado o Espírito de sabedoria para discernimento. E o discernimento, Ele vem quando você busca esse discernimento. Então, cuidado, porque às vezes não aconteceu com você, mas está do lado. E porque aconteceu com uma pessoa chave na sua vida, nos atrapalha. A gente fica confuso. A gente tem esses pensamentos intrusivos. A gente começa a ficar sem saber o que fazer, sem direção e com dúvidas. A palavra do Senhor diz que a dúvida, ela é realmente semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não pense alguém que vai receber alguma coisa. Então, rejeite a dúvida. Fale em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu rejeito toda dúvida. Toda dúvida. Não quero mais dúvida. Eu quero ser firme no meu dia a dia, nas coisas de Deus, nas minhas decisões. Firme em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque nós precisamos de firmeza. Porque quando nós não temos essa firmeza, quando a gente fica nem sabe o que vai fazer, em dúvida, os muros caem e nós ficamos numa situação muito comprometida. Tem gente que fala assim, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Todas as vezes que eu começo uma coisa, está indo muito bem, de repente, vem alguma coisa, joga tudo por terra, eu não consigo terminar. Tem outras pessoas que falam assim, está tudo indo bem lá em casa, mas, de repente, acontece, vem um vento e atrapalha tudo e traz um movimento horrível. É uma coisa que a gente tem que olhar dentro do nosso muro. Dá uma olhada no seu muro. Ao seu redor, como está a sua guarda e a sua proteção? Como você está sendo protegido? Como o seu muro de oração está protegendo a sua vida? Em nome de Jesus, esse muro vai levantar hoje para a honra e glória do nome, do santo nome de Jesus. Aleluia. O problema não é quem está dentro do muro. O problema é quem está do outro lado do muro, fora dos muros. Mas existem, às vezes, maquinações tão grandiosas, coisas ruins, que existem inimigos que conseguem passar a barreira do muro e entram nos nossos lugares que antigamente eram muito seguros. Por exemplo, quando a gente está muito bem, mas algo entra e a gente começa a falar que não vamos conseguir. São os sabotadores. Então, nós precisamos entender que na guerra sempre haverá um grupo de inimigos para entrar nos nossos territórios, para falar coisas, levantar boatos, para que haja um estremecimento da nossa fé. Repete assim comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fale, porque todo aquele que se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe e é galadoador dos que o buscam. Fale, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé. Comece a orar e fale, Senhor, todos os dias me dê a fé que o Senhor já me deu, acrescenta-me mais. Eu quero mais fé, porque Deus quer que você entenda que o inimigo quer entrar naquele lugar mais seguro para levantar boatos, mentiras, para fazer você sentir que realmente não sabe para o lugar que você vai. Então, isso aqui se chama a quinta coluna. A quinta coluna era quando alguém que estava indo para guerrear contra uma nação, mas tinha já um grupo de pessoas dentro daquela nação para facilitar a entrada dos inimigos. Quem aqui já leu sobre o cavalo de Troia? Quando era muito forte. Aquele lugar era muito forte, mas eles adentraram no lugar forte, dentro de um cavalo que eles confeccionaram, confeccionaram, não, eles colocaram, eles fizeram. Com, confeccionaram, e ali o que aconteceu? Saíram ali, eles estavam dentro daquele lugar, e eles puderam realmente vencer. Olha para você, qual é o cavalo de Troia? Tinha até, antigamente, um vírus chamado cavalo de Troia. Qual é o cavalo de Troia que está aí dentro? E está roubando a sua força? Está roubando a sua inteligência? Está tirando a sua alegria? Está roubando o seu dinheiro? Oralá, manarachai. O Espírito Santo, ele me fala que existem pessoas aqui que perguntam onde que foi o meu dinheiro? Qual é o cavalo de Troia que entrou no relacionamento e agora não tem mais intimidade? Qual é o lugar onde você cuidou e colocou tudo bom e aí agora você vê que tinha lugares que abriram brechas? Aqui, os homens de Deus que estão aqui e as mulheres de Deus que estão aqui, eu e você, observa qual é a área na sua vida que o muro estava um pouquinho baixo e aí entraram os inimigos. Você pode pensar um pouquinho nisso? Em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão e fale, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está escondido minando a minha vida, tirando a minha força, roubando a minha alegria. Em nome de Jesus, seja revelado agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você que está em casa também, seja revelado. Hoje nós vamos sair daqui sabendo qual é essa quinta coluna, esse cavalo de Troia, aquilo que entrou, quando a gente piscou assim, entrou e Deus vai nos dar autoridade para vencer, para sair disso, em nome de Jesus. Porque toda a ação dessa quinta coluna que a história conta, que as pessoas que iam lá guerrear, eles sempre mandavam um grupo antes para entrar naquele lugar onde eles queriam vencer e aquelas pessoas inimigas que estavam lá dentro daquele país, elas podiam fazer todo um trabalho para tirar a força daquela nação, para que quando aquele exército que estava chegando, já chegava, já com uma nação fraca. Se você parar para pensar, foi isso que aconteceu com muitas nações. Hoje nós estamos entendendo que esse povo, o Ferezeu, eles não tinham nenhum sentido de ter uma proteção para eles, mas também eles tiravam a proteção dos outros. Eu não sei se você tem vivido com pessoas, trabalhando com pessoas, convivendo com pessoas que elas não têm limites. Elas não têm uma rede de proteção, elas não têm um entendimento e muitas vezes, porque nós nos associamos com pessoas assim, hoje podemos estar sofrendo de alguma coisa. Existem pessoas que estavam com realmente toda a área da finança organizada, até que deixou entrar uma pessoa e essa pessoa começou a minar a mente e trazendo outros pensamentos e hoje você pode dizer assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu não fiz nada de errado. Mas foram as pessoas que foram entrando e elas entrando sem que você pudesse perceber que o seu muro estava meio fraco. Hoje, o Espírito do Senhor vai levantar os nossos muros em nome de Jesus. Fale, eu sou cercado pela unção do Senhor. Todas as palavras que foram liberadas contra a minha vida elas vão cair em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, sabotadores. O que são os sabotadores? Sabotadores tem duas instâncias. Primeiro, a sabotagem e a autossabotagem. E muitas vezes a gente se autossabota. e outras vezes nós permitimos que pessoas entrem e sabotem aquilo que é nosso. Sabotar é diminuir, é estragar, é danificar, é tirar força. É tirar toda a força da nossa, do nosso vigor para fazer algumas coisas. A gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo a ativação, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai ficando com o olho embaçado. Olha para o teu irmão, será que tem alguém aqui com o olho embaçado? Fale, eu não, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo o ânimo, a gente vai deixando de ser íntegros naquilo que a gente gosta de fazer, no nosso chamado, naquilo que o Senhor nos chamou, os ferezeus eles eram assim, eles eram povos sem muros, eles viviam em aldeias e eles não estavam nem aí, eles não estavam, não tinham temor, não tinham limites, deixa a vida me levar, eu não quero saber, o que acontecer vai ser, nós estamos nessa vida, para o que der e vier, não é assim, amém igreja? A Bíblia nos deu uma unção de governo, cada passo que você dá, precisa estar debaixo dessa autoridade de Deus, quando você entra num lugar, os anjos vão à frente de você, você começa a orar, as coisas são alinhadas, as portas abrem para você, em nome de Jesus, é glória a Deus, nós somos povos reunidos nesse lugar com autoridade, cada um com a sua tribo, com o seu povo, veio de um lugar, mas nós temos autoridade, e quando a gente sai desta regência dos grandes, grandes cabeças duras, que não sabem o que querem, não sabem para onde vão, não tem temor ao Senhor, não tem limites, quando a gente sai dessa regência dos perezeus, a gente começa a prosperar, porque a prosperidade não é só dinheiro, mas é em todas as instâncias, e a gente prospera na inteligência, a gente prospera na habilidade, a gente prospera na qualificação, a gente prospera naquela criatividade, a gente ganha mais amigos, e as pessoas começam a olhar para você e falar eu quero caminhar com você, porque você aprendeu o caminho que conduz a bênção e a autoridade, aleluia, então nós vamos repreender todo o espírito maligno que tenta derrubar os nossos muros, caia por terra em nome de Jesus, nós somos pessoas que o Senhor levantou, então todo inimigo precisa ser deixado fora, mantenha o inimigo do lado de fora, ah, mas a gente precisa fazer uma cara para isso, eu vou te convidar para ficar em pé, fazer uma cara de deixar o inimigo para fora, não é apóstolo? Fazer uma cara para deixar o inimigo para fora, qual inimigo pastora? A timidez, sabia que a timidez, eu também sou tímida, mas a timidez que paralisa, ela faz você perder as melhores oportunidades da sua vida? Sabe quando a gente tem vergonha demais? Vergonha, 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 sabe quando essa vergonha, ela é como se fosse um tampão para não deixar aquele rio de água viva, aquela corrente de água viva não sai mais, não molha a gente porque a vergonha tampa aquilo? Sabe quando a gente fica remoendo problemas? problemas, problemas que já passaram e a gente deveria ter colocado na cruz, procurado um aconselhamento, uma libertação, mas a gente não fez e aquilo ali fica sempre dentro e nunca fora, mantenha o inimigo do lado de fora, sabe aquelas pessoas que quando alguém te dá uma chamada, te disciplina, você fica remoendo aquilo três semanas, mantenha o inimigo do lado de fora, recebeu uma exortação, se foi bom para você, muito obrigada Deus, muito obrigada fulano e resolva aquilo na hora, não vai dormir com aquilo, sabe o marido e a esposa que tem um problema ali, um fica chateado com o outro, não amargure isso, mantenha o inimigo do lado de fora, então vamos fazer uma cara, faz uma cara, fale Senhor, em nome de Jesus, eu recebo uma mente nova para tirar os inimigos que estavam aqui dentro e eles vão ter que ir para fora, inimigos estejam do lado de fora, pode ser sentado, todo inimigo tem que estar debaixo dos nossos pés, porque existem muros especiais que cercam você e a sua família, igreja, está pensando que quando você vem aqui, você só recebe aqui, não, tem anjo andando atrás de você, na frente de você, tem anjo trazendo você no colo igreja, e é esse colo que eu quero em nome de Jesus, e quando você não tem a resposta, você vai dormir, e quando você acordar de manhã, a resposta está todinha na sua mente, esses dias nós estávamos orando, e ali orando, orando, e o Senhor me deu uma palavra, e o Senhor falou comigo assim, Adriana, você precisa dormir, tem gente que fica andando para um lado para o outro, não dorme, fica a noite toda, eu falei, Espírito Santo me faça dormir, eu dormi, de manhã, toda a orientação, toda a dinâmica, toda a estratégia, estava na frente da minha vida, e eu fiz tudo e deu tudo certo, Deus, Ele quer te chamar para ter muros de proteção, e esses muros de proteção, o Senhor te deu, porque você e a sua família entra, e quando você entra e a sua família, Deus lhe dará novo tempo, valeu, rejeito, em nome de Jesus, toda a palavra contrária, sobre a minha vida, sobre o meu nome, sobre o sobrenome, sobre a minha história, toda a palavra contrária, todo inimigo que tenta entrar, todo o espírito de confusão, todo o nível de pensamentos intrusivos, em nome de Jesus, vocês não vão entrar na proteção que Deus me deu, e eu declaro agora, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu recebo hoje, libertação, e essa libertação, é para tirar as dores do meu corpo, as dores das minhas costas, as dores das minhas pernas, aquele sentimento ruim, eu não sei porquê, semana passada eu comecei a ficar esquisito, em nome de Jesus, todo o espírito maligno de esquisitice, tudo aquilo que rouba a minha alegria, a minha autoridade, eu estava indo bem, eu estava fazendo as coisas certas, eu estava ali, todo na rotina, todo na disciplina, de repente desandou tudo, em nome de Jesus, agora nessa autoridade, eu digo, solta inimigo, eu volto de novo, para o caminho da vitória, meu irmão, é vitória, em nome de Jesus, é vitória, é vitória, é vitória, existe um muro especial que cerca você e a sua família, Neemias 1,3 fala sobre isso, Neemias 1,3 diz assim, olha, e eles me disseram, os restantes que ficaram, Neemias 1,3 e eles me disseram, está ali, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo e a muralha de Jerusalém também está demolida e os seus portões estão queimados pelo fogo, por que será que Neemias saiu lá do outro lado onde ele estava para vir até Jerusalém para levantar os muros, por que não deixar a cidade sem muro? Porque o muro representa muita coisa numa cidade, assim como na sua vida os muros representam muita coisa porque quando os demônios estão vindo e eles olham aquele muro eles não conseguem passar, mas se não tiver muro eles vão entrar e vão ser como aquele livro que muitos já leram porcos na sala cheio de porco na sala então Deus me livra do porco Senhor me livra dos inimigos não você levante os seus muros vai levantar o seu muro quem levanta o muro somos nós Deus deu um muro agora a gente levanta Neemias ele restaurou os muros e quando ele restaura os muros ele começa a nos dizer que é para fazer coisa diferente esses muros são muros diferentes quando ele viu aqui Neemias agora quatro sucedeu quando ele viu tudo isso os muros caídos misericórdia ele assentou e chorou porque que ele chorou porque os muros estavam caídos quando ouvi essas coisas sentei e me chorei passei dias levantando me jejuando e orando ao Deus dos céus quando você gasta um tempo para sentir como está a sua vida você não fica pensando em outra pessoa você fala senhor agora eu vou tirar um tempo para me avaliar para eu saber como eu sou como eu estou quando você faz isso você consegue entender através do Espírito Santo que Deus tem para você mas será que você está guardando esse tempo você está buscando esse tempo você está ali coloca um louvor pode ser de madrugada porque a gente ora de madrugada quando a gente trabalha o dia inteiro a gente ora de madrugada coloca um louvor vai lá para sala escuta a voz de Deus quando você faz isso o senhor te dá autoridade para levantar os muros em nome de Jesus porque o senhor é o nosso muro o senhor é o meu muro então hoje esses perezeus que queriam roubar a nossa benção a palavra do senhor é em nome de Jesus assuma o controle da sua vida quantos querem assumir o controle da sua vida assumir o controle da nossa vida modifica muita coisa da nossa estrutura primeiro que a gente tem que acordar cedo a gente tem que organizar as coisas a gente tem que organizar as finanças a gente tem que ter um caderninho com escrito lá tudo que a gente gastou a gente tem que passar tempo com aquela pessoa que a gente ama porque depois que morrer a pessoa fica chorando morreu mas por que que não passou tempo junto com a pessoa enquanto ela estava viva às vezes a gente pensa que vou assumir o controle da minha vida agora estou assumindo o controle da minha vida é nós quando você assume o controle da sua vida você precisa se reposicionar às vezes a gente tem que parar de comer gordura às vezes tem que parar de comer muito doce às vezes tem que parar de comer coisa muito apimentada às vezes a gente vai ter que entrar numa academia às vezes a gente vai ter que fazer uma corrida às vezes a gente vai ter que parar de ver muito Netflix a gente vai ter que ficar lendo mais para a gente entender aquilo que a gente quer entender às vezes a gente vai ter que fazer uma aula específica porque assumir o controle da nossa vida não é fácil é muito trabalho quantos de nós eu e você queremos assumir o controle da nossa vida eu quero debaixo do controle de Cristo alguns não levantaram a mão porque é muito trabalhoso mesmo eu entendo você eu entendo você mas você que quer fazer isso o senhor lhe dará graça autoridade poder um são para que você e eu cheguemos lá no alvo glória a Deus amém e que bom a minha oração é forte eu estava aqui pregando e falando senhor leva os meus apóstolos louvado seja a Deus eles já foram você que está em casa eles estão aqui ainda mas eles estão para lá então glória a Deus receba do senhor Jesus porque não é fácil não igreja ô glória só o senhor é Deus né pastora Raquel que fala pastora gente só o senhor é Deus só o senhor é Deus e não é outro eu coloquei mais de 70 pessoas orando por mim hoje eles estão orando e eu suando aqui glória a Deus aleluia é tão bom a gente ser simples e espontâneo né porque tem gente que fala não não sinto nada ah eu sinto tudo eu sinto tudo e aí o senhor embola a boca o aparelho agarrou aqui eu não conseguia tirar meu Deus senhor tudo aconteceu e aí o senhor escuta nossa oração e o senhor levanta muros de proteção sobre a nossa vida glória aleluia porque a gente não é que a gente tem bobagem mas a gente tem muito respeito com a nossa cobertura a vida dos nossos apóstolos é uma vida que desata a nossa vida por isso que nós oramos por eles todos os dias a gente ora de manhã a gente ora de tarde a gente ora de noite a gente ora de madrugada e a gente fala o nome das pessoas guarda os filhos guarda as noras guarda os pastores os bispos guarda a igreja do Brasil projeto vida das nações guarda o nosso apóstolo senhor protege ele senhor deixa ele viver muito senhor não é assim que a gente faz a gente ora dessa forma porque nós todos nós eu lembro pastor creio de mar quando ele ia lá me chamar para o projeto vida há 20 32 anos atrás e eu me lembro que eu falava que igreja maravilhosa um dia eu vou ser de lá e eu sou hoje glória a Deus há 24 anos mas eu quero dizer que desde lá no começo a voz profética nessa cidade sei que existem muitos pastores abençoados mas a voz profética ela era densa e até hoje é densa e quando a gente começa andar debaixo da nuvem dessa voz profética a nossa vida não anda para trás a gente só anda para frente e aí a gente tem uma história nesse lugar ah nessa história eu vim para cá com uma filha só tive a segunda filha meu marido foi ser pastor eu pastora fui em Israel a gente tem história para contar porque às vezes eu só ia lá em Barra Mansa Rio de Janeiro de ônibus aí você começa a fazer viagem não é pastor acreditar viagem internacional e aí você começa a falar mas quem sou eu? você é alguém que acreditou na voz profética andou debaixo da voz profética Deus levantou os seus muros e você começou a prosperar fale eu prospero debaixo desta voz profética então segundo lugar a voz profética o muro importante é a voz profética que você ouve quem você ouve quem você honra vai definir a sua história você vai chegar no lugar mediante aquela pessoa que está falando com você quem você ouve quando você chegar lá me conta se quem você ouviu foi bom ou se era falso profeta mas se você ouve a profecia você chega com testemunho para contar fale com teu irmão assim eu sou testemunho glória a Deus quando eu e você entendemos que o Senhor nos deu esse nível de vencer esse povo dos ferezeus não precisamos de muro esse povo de ferezeus não temos temor esse povo de ferezeu pode ser de qualquer jeito esse povo de ferezeu não estou nem aí quando você sai dessa regência e você começa a olhar para a sua vida e falar assim quer saber eu vou assumir o controle da minha vida Jesus na frente eu atrás e vamos fazer a caminhada da promessa quando isso acontece você começa a descobrir que a autoridade e a honra correm atrás de você e os inimigos se levantam aqui em Neemias 1 versículo 3 e 4 fala a história daqueles homens ah aqueles homens que eram pessoas que queriam que Neemias parasse de construir aliás de restaurar e de levantar o muro mas Neemias ficou firme e aí o Espírito Santo fala comigo que existem pessoas aqui hoje que estavam indo muito bem é a segunda vez que eu estou falando isso estavam indo muito bem mas de repente se associaram com certas pessoas e parece que veio uma dor na perna uma falta de ânimo uma dor na coluna uma falta de dinheiro um desânimo será por quê? fale comigo em nome de Jesus me livra agora Senhor de todo espírito maligno que vem contaminar minha vida a inveja a difamação os boatos as palavras contrárias fale eu repreendo em nome de Jesus e agora Senhor eu vou sair dessa posição de dor minhoco de quem não estava nem percebendo nada e a partir de agora eu vou identificar os ferezeus e eu vou dizer ferezeu vai embora inimigo esteja lá fora aqui dentro você não entra em nome de Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus fale eu rejeito isso essas oposições ó você começa a pregar e alguém fala pra você mas quem é você pra pregar desse jeito você nem é pastor você fala é verdade se você não for eu não sou pastor mas eu sou filho amado de Deus você tá fazendo a obra porque quem te mandou é Deus mas tem que pregar direito tem que conhecer a Bíblia tem que ler de trás pra frente não pode falar besteira se falar tudo certinho e você saber que tá falando certinho dentro da Bíblia não tá inventando nada levante a sua cabeça e fale eu estou pregando ah mas você é pastor não ainda não você é profeta profeta eu sou então você abre a sua boca porque tem gente que no meio da multidão é muita coisa mas quando a multidão se espaça aquela pessoa não é nada quando a gente tá junto com muita gente a gente até tem gente até que pode realmente passar por alguém que é uma bênção mas eu quero ver você sozinho orando por alguém enfermo quero ver você sozinho expulsando um demônio eu quero ver você sozinho pregando no altar quando não tem um monte de gente do seu lado é você e você tem que fazer direito e você tem que ter um são pra que depois não saia daquilo que você tá fazendo foi lá expulsou um demônio e sai torto o que que foi Adriana eu fui expulsar um demônio e saí torta fui lá pregar a palavra tive dor de cabeça nossa então uma semana com uma seta por que? fui fazer a obra onde está isso na palavra? hein? onde está isso na palavra? você precisa entender que Deus te levantou e quando você for orar por uma pessoa ele é contigo e ele vai te respaldar porque não existe gente melhor ou pior todo mundo é igual diante de Deus Deus não faz acepção de pessoas então levanta sua cabeça e deixa o Senhor te usar e os muros serão levantados em nome de Jesus então nós vamos orar agora quero que você fique de pé que nós vamos orar agora e essa oração é uma oração de libertação fale Senhor meu Deus nesta hora eu declaro que a minha vida tem muros eu rejeito em nome de Jesus toda a oposição de demônios que usam pessoas para tirar a minha vida do alvo e do prumo eu rejeito agora palavras de frustrações palavras de pessoas que falam que eu não vou conseguir fale em nome de Jesus eu rejeito todo o pensamento que vem tentando dizer não vai cumprir a palavra do Senhor fale eu rejeito eu repreendo em nome de Jesus toda a palavra que fala você nasceu por um acidente fale eu rejeito repreendo em nome de Jesus em nome de Jesus todo escombro tudo aquilo que está caído toda ruína saia da minha vida como nem minhas eu restaurarei porque ninguém constrói como diz a apóstola Silvia ninguém constrói em cima de ruína em nome de Jesus em cima de escombros ninguém constrói nada fale Senhor Jesus na tua autoridade agora eu observo a minha vida e decodifico existe escombros Senhor se houver agora vai ter que ser restaurado em nome de Jesus porque o Senhor me chamou para ser uma pessoa com o controle da minha vida e o Senhor me deu essa autoridade fale em nome de Jesus nesta autoridade que o Senhor me concedeu nenhuma obra maligna nenhum espírito de encantamento nenhum espírito de seta nenhum espírito de pensamentos intrusivos nenhuma palavra de enfermidade contra a minha vida não terá domínio todo o caminho que Satanás queira fechar entulhar os meus poços tirar o meu acesso hoje na autoridade do nome de Jesus Ferezeus vocês não terão acesso não serão sabotadores nesta autoridade agora eu declaro se há algum escombro no meu caminho na minha história se há algum escombro no lugar onde eu estou indo em nome de Jesus esses anjos que o Senhor tem envia-os ó Deus para que tire os escombros eu quero caminhos abertos na autoridade do Pai do Filho e do Espírito Santo fale segundo a palavra do Senhor em Jó capítulo 1 no verso 10 fale em nome de Jesus esta palavra é verdade para mim Jó capítulo 1 no verso 10 fale o Senhor o Senhor fez uma cerca sobre a vida de Jó e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados tu abençoas tu abençoaste das mãos de Jó e as suas posses aumentam na terra pasme quem está pregando isso aqui pasme quem está pregando isso aqui esta palavra quem estava falando sabe quem satanás sabia satanás que falou para Deus assim olha lá no capítulo no capítulo 1 de Jó no versículo 7 o Senhor disse a satanás de onde tu vens então satanás respondeu ao Senhor e disse de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo versículo 8 e o Senhor disse a satanás tu consideraste o meu servo Jó que não há ninguém como ele na terra homem perfeito íntegro que teme a Deus e se afasta do mal então satanás respondeu ao Senhor e disse acaso Jó teme a Deus é por nada aí satanás fala não foi o Senhor mesmo que fez uma cerca de proteção um muro de proteção sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados não foi o Senhor mesmo que abençoou ele abençoou o trabalho das mãos dele e todas as posses deles aumentam na terra eu quero te falar nessa hora e você que está em casa até o diabo sabe a grandiosa benção de proteção que Deus tem colocado na sua vida e na sua família até satanás sabe que você é protegido por que que você não vibra não grita por conta disso igreja Deus ele tem colocado você debaixo dessa proteção levanta a tua cabeça igreja tome posse da sua promessa porque se até satanás chegou diante de Deus e falou assim claro que ele te serve porque o Senhor fez isso isso e isso quando até o seu inimigo libera a bênção da boca de Deus e ele mesmo reproduz já fechou você já venceu você é mais que vencedor hoje você vai sair daqui com essa proteção e essa proteção vai guardar a sua mente vai guardar os seus pensamentos porém você tem que acreditar nisso que Deus te deu um muro que te cerca fale eu sou cercado faz assim eu sou cercado meu irmão tem uma cerca de proteção ao redor vamos de novo eu tenho a cerca de proteção essa cerca de proteção até satanás sabe e ele não pode tirar e é por isso que você entra onde não está para você entrar você entra porque Deus abre a porta que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém abre e é assim que você vai viver nesse ano com a cerca de proteção em nome de Jesus fale eu recebo quantos aqui estão que querem vivenciar essa cerca de proteção mas ainda não aceitaram a Jesus para ter a cerca de proteção você confessa a Jesus como Senhor tem alguém aqui que confessa a Jesus como Senhor todos nós fale Senhor Jesus muito obrigada pela tua presença essa cerca de proteção ela está sobre a minha vida sobre os meus sobre a minha casa em nome de Jesus comece a liberar libera libera agora o seu coração quantos aqui nesta noite querem falar assim eu vim aqui nesse culto e agora eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador levanta sua mão e faz assim só quem nunca fez para eu saber faz assim só quem nunca fez ah eu nunca confessei a Jesus como Senhor e Salvador eu estou vendo aqui lá atrás tem alguém todo mundo é crente lavado remido em nome de Jesus ou tem alguém aleluia glória a Deus glória a Deus seja bem-vinda em nome de Jesus linda glória a Deus princesa aleluia glória a Deus linda Deus é bom glória a Deus aleluia pastora Raquel benção essa cerca de proteção ela está sobre nós amém glória a Deus aleluia aleluia meu Deus sabe o que que o Senhor vai fazer com essa cerca de proteção não vai ser só para vocês não mas para todos da sua casa para o seu trabalho e a cerca de proteção vai chegar lá nos seus propósitos nos seus alvos porque o Senhor protege todas as coisas tem mais gente pode vir essa cerca de proteção ela é abrangente e Jó ele teve a bênção restaurada na vida dele ele passou por luta sim ou não mas ele teve duplicidade ele teve duas vezes mais aquilo que o Senhor liberou para a vida dele fale em nome de Jesus eu recebo esta bênção do muro ao meu redor me protegendo amém fale assim Senhor Jesus com a minha boca eu confesso que o Senhor é o meu Senhor o meu Salvador e nesta hora eu entrego a minha vida o meu coração a Ti Senhor que o Teu sangue agora venha sobre a minha cabeça que eu seja lavado remido em nome de Jesus e eu serei salvo pelo Teu poder em nome de Jesus aleluia glória a Deus fale eu confesso a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida glória a Deus olhe para trás e veja a família oh glória obrigado por assistir até aqui se inscreve em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida você quer entregar sua vida a Jesus fale conosco agora e saiba de uma coisa há uma prosperidade de Deus em sua direção se você quer participar de nossos projetos você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você até lá e se inscreve e se inscreve